Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, Complicar.com.br. Classificados de automóveis é Complicar. Bora pra mais um capítulo aqui do nosso quadro Complicar TV Responde. Bom, pessoal, esse vídeo inicial aqui que eu vou fazer é um resumo sobre a questão de eletrificação dos automóveis, né? Existe muita confusão sobre o que são esses processos de eletrificação. Então, nesse vídeo, eu estou convidando vocês, nossos internautas, a mandarem as dúvidas que vocês têm sobre esse processo. Porque a gente vê no YouTube brasileiro muita, mas muita informação errada sobre isso. Então, agora, eu vou fazer um rápido resumo das tecnologias. E, claro, no nosso outro vídeo, aí sim, eu vou responder todas as perguntas que vocês fizerem e também vou explicar mais detalhadamente o que agora será resumido. Pois bem, pessoal, eletrificação dos veículos é um processo que não tem mais volta. E por que que os veículos estão sendo eletrificados? Para serem mais eficientes. Tanto no que diz respeito a consumo de combustível, como também um outro ponto muito importante, que é emissão de poluentes. E aí nós temos alguns degraus de eletrificação que podem ser possíveis. Então, vamos lá falar do primeiro degrau, que é o Mild Hybrid. Esse Mild é a letra M-I-L-D, que quando você vai num dicionário em inglês significa leve ou suave. Ele é um híbrido leve. Muita gente fala que isso aí é um carro híbrido. Na prática, não é. E até tem marcas que não colocam dessa forma. Ainda que tem algumas outras que, de forma meio malandra, chamam aí o carro híbrido leve de carro híbrido. E não é. O que que é esse Mild Hybrid? Pois bem, se a gente fosse fazer uma analogia aqui, o Mild Hybrid seria uma espécie de start-stop avançado. O que que é esse start-stop? Sabe aquele recurso que quando você para o carro no trânsito, ele desliga o motor para economizar combustível e até mesmo diminuir os poluentes? E aí é que você tira o pé do freio, ele dá a partida e sai automaticamente? A melhor forma de entender o Mild Hybrid é isso, só que de uma forma mais ampliada. Por quê? Porque este sistema Mild Hybrid, ele tem mais um sistema de rede elétrica no carro. Então o carro tem aquela bateria tradicional de 12 volts ácida, que você já conhece aí de todos os veículos, porém ele tem um sistema adicional elétrico, que pode ser de 48 volts ou de 12 volts. É uma outra bateria. E por que que ele tem esse sistema? Para poder fazer funções de start-stop avançado. Vou dar um exemplo. Você está com o carro em velocidade cruzeiro na estrada, a 100 km por hora, você não está demandando acelerador do carro e o carro desliga completamente o motor. Isso mesmo, o carro apaga o motor completamente. Ainda assim os sistemas do carro continuam funcionando. Por quê? Porque tem essa outra rede de 12 ou 48 volts que alimenta esse sistema. Mas ele é um sistema bem leve, por quê? Ele não tem a capacidade de movimentar o carro somente em modo elétrico. Então o Mild Hybrid, ele tem duas formas de ser implementado. Dessa forma que eu falei ou ainda. Ele pode ter aí um pequeno motor elétrico acoplado ao motor a combustão ou talvez diretamente acoplado ao sistema de câmbio, onde ele acrescenta um pouquinho mais de torque e potência no motor. Então quando você dá pedal, dependendo do tipo de implementação do Mild Hybrid, o que ele faz? Ele põe um pouquinho mais de força usando o motor elétrico. Então ele acrescenta mais força ao motor a combustão. Mas o Mild Hybrid, a principal característica dele, é que ele não consegue mover o carro em modo 100% elétrico. Ele sempre depende do motor a combustão para movimentar o veículo. O Mild Hybrid também não dá para ligar o carro na tomada, no carregador. Então quem carrega o sistema elétrico do carro, os dois sistemas, é o motor a combustão que gera energia para o sistema Mild Hybrid. Uma curiosidade do Mild Hybrid é que quando o carro tem esse sistema, ele também não tem motor de arranque. Bom, então esse é o sistema híbrido leve, o Mild Hybrid. Depois desse sistema, tem um outro que a gente já conhece também relativamente no Brasil, que é o sistema Hybrid, ou o híbrido, o full híbrido, o full hybrid, o híbrido completo. O melhor exemplo que a gente pode dar aí são os carros da Toyota. Como por exemplo, você tem aí o Corolla Cross, você tem o Corolla, já tivemos o Prius. No Brasil nós já tivemos o Fusion Híbrido, que são essas tecnologias onde? Você tem um motor a combustão, você tem um motor elétrico um pouco mais potente, você também tem uma bateria de maior capacidade, não é uma rede de 12, 48 volts. Dependendo aí do carro que usa o sistema híbrido, essa bateria adicional, esse sistema elétrico adicional, ele pode trabalhar na casa de 200 ou 300 volts. E esse motor elétrico, ele tem a capacidade de mover o carro sozinho. Então, ainda que você não consiga muita velocidade no modo 100% elétrico, ele consegue movimentar o carro. Agora, o Hybrid ou o híbrido é sempre igual? Não, existem diferenças de implementação. A gente já viu aí no nosso canal, por exemplo, o Honda Accord, que a Honda teve aqui no Brasil recentemente, que é o EHEV, que é um híbrido, porém com uma implementação um pouquinho diferente. Qual é a característica do carro puramente híbrido? Ele tem uma bateria de um pouco mais de capacidade, essa capacidade da bateria, ela varia de 1 kWh até aproximadamente 3 kWh. Isso é a média do mercado. Esse carro híbrido, ele também não carrega na tomada, você não tem como ligar ele no carregador da tomada. Ele consegue movimentar o carro em modo 100% elétrico, mas ele consegue fazer deslocamentos muito pequenos. Então, o modo híbrido desse carro permite que o carro passe mais tempo em modo 100% elétrico, quando comparado ao Mild Hybrid. Mas depende muito do motor a combustão. Aí, subindo no degrauzinho, a gente chega no Plug-in Hybrid. Como vocês estão vendo a sigla aqui, né? PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Qual a principal diferença? Pensa, o tamanho da bateria. Então, você tem uma bateria muito mais potente no carro Plug-in, o híbrido Plug-in, ou Plug-in Hybrid Electric Vehicle, em relação ao híbrido. E eu expliquei que no híbrido, a bateria vai ter de 1 a 3 kW, aproximadamente, dependendo da implementação. No PHEV, né, o híbrido Plug-in, as baterias já são bem mais potentes. Você vai encontrar carros aí com as baterias variando de 10 a aproximadamente 20 kW. Ah, mas é só de 10 a 20? Não! Às vezes pode ter até um Plug-in Hybrid com bateria de maior capacidade. Eu tô falando a média do mercado. E com uma bateria mais potente, o que muda? Enquanto no carro híbrido convencional, você vai conseguir velocidades de até no máximo 40, 60 km por hora em modo 100% elétrico, e isso em condições muito ideais, quando você chega aqui no carro Plug-in Hybrid Electric Vehicle, né, esses carros, eles já conseguem atingir velocidades maiores em modo 100% elétrico, que em alguns casos passam aí de 100 km por hora. E tem mais, esses carros Plug-ins, eles conseguem andar mais tempo em modo 100% elétrico. Então você consegue aí, dependendo do modelo, andar aí de 30 km em modo 100% elétrico. Tem modelos que chegam aí até na casa dos 60 km em modo 100% elétrico. Só que por ser uma bateria maior, geralmente esses sistemas aqui, é um sistema que tá aí na casa de 400 volts a bateria. E a bateria, como eu disse, tem uma potência que varia de 10 kW a 20 kW. Esta bateria, por ser muito maior, o motor a combustão não consegue carregar ela sozinha. Aí você precisa do carregador, do wallbox, ou de um adaptador pra ligar a tomada pra carregar essa bateria. Inclusive eu já tenho matéria no canal falando sobre o carregador, inclusive com a nossa parceria que nós temos aí com a WEG. Então nós temos esse degrau que é o veículo Plug-in, que na minha opinião, se vocês perguntarem o que eu acho mais viável pro Brasil, é esta tecnologia aqui, considerando o tamanho que o Brasil tem e a, digamos assim, falta de infraestrutura elétrica. Depois nós chegamos no carro 100% elétrico, né? Como vocês estão vendo aí a sigla BEV, Battery Electric Vehicle. Bom, o carro 100% elétrico, ele não tem motor a combustão, é tudo elétrico. Mas pra ele ser 100% elétrico, a bateria também aumenta e aumenta bastante. Quando a gente fala dos veículos 100% elétricos a sério, e o que eu tô falando de veículo a sério? Eu não tô falando daqueles veículos elétricos, ah, que é só pra andar dentro da cidade, só anda até 100km por hora, mal e porcamente chega a 100km por hora, alguns só levam duas pessoas, ou seja, eu não tô falando desses carros, tô falando de carro elétrico a sério, que você vai poder viajar com ele, pegar estrada e tudo mais. Quando a gente vai pra um veículo 100% elétrico, as baterias começam aí na casa de 45, 50kWh, e chegam aí a 100, alguns carros já estão passando de 100kWh. Ou seja, nós estamos falando de baterias muito mais potentes e também pesadas, tá? Porque essas baterias aqui, quando você pega aí um carro que tem aí na casa de 100kWh de bateria, só de bateria nós estamos falando de 700kg, né? E esses carros dependem sim integralmente de carregador. Então eles não têm um motor a combustão pra apoiar o sistema como o plug-in Hybrid Electric Vehicle. Ele só tem motor elétrico. E por conta disso, eles precisam de carregadores de maior capacidade, que são esses carregadores de corrente contínua, né? No Brasil, o padrão que você vai encontrar é o CCS Tipo 2. Não sabe que padrão que é esse? Eu vou mostrar lá no meu outro vídeo. Mas dá pra carregar ele com o padrão AC de corrente alternada? Dá, só que leva muito mais tempo. Então o carro 100% elétrico, você pode carregar ele no padrão AC de corrente alternada, que esses carregadores que você normalmente encontra em shopping center, em supermercado, tem alguns em estradas, mas o ideal é que eles usem os carregadores aí de corrente contínua pra uma carga mais rápida. Bom, esses carros dependem também da potência da bateria, do peso deles. E a autonomia vai mudar e mudar bastante. Já fiz vários vídeos no canal explicando isso com vários modelos. Pois bem, então a gente tem aqui os quatro processos que a gente conhece aqui no mercado brasileiro. E recentemente eu fiz uma outra matéria também aí no nosso canal, onde a gente foi lá na Toyota e mostrou um veículo à célula de combustível, né? O FCEV, Fuel Cell Electric Vehicle. A gente mostrou lá o Mirai funcionando. Aliás, o Mirai foi um festival de bobagens aí no YouTube brasileiro, né? Teve até youtuber que teve a pachorra de dizer que o carro funciona a ar, né? Esse faltou na escola, não fez aula de química, né? Porque o carro que funciona a hidrogênio, hidrogênio que é H2, não tem nada a ver com o ar. O ar atmosférico que a gente respira, ele é oxigênio, nitrogênio e outros gases. Então não tem nada a ver com como funciona a ar. Ele funciona a base de hidrogênio e usa um sistema de célula de combustível. Se vocês quiserem saber mais sobre essa questão do Mirai, vocês aproveitam, mandam perguntas. A gente já tem um vídeo no canal, mas eu explico aqui dentro desse processo. E o Mirai, a bem da verdade, é que na prática ele acaba sendo também um veículo 100% elétrico. Por quê? Ele tem uma célula de combustível, né? Que ele faz um processo químico entre o hidrogênio e o oxigênio do ar atmosférico e aí ele produz eletricidade pra mover um motor elétrico. Então, em vez dele ter uma super bateria, na verdade, ele tem tanques onde você armazena o hidrogênio e o hidrogênio em reação química produz eletricidade. Então ele acaba meio que sendo um veículo elétrico, né? Porque ele usa aí um motor elétrico pra se mover e não tem um motor a combustão. Então, pessoal, a gente tem aqui, na prática, no mercado brasileiro, pra você conseguir comprar nas lojas, quatro tipos de tecnologia. Você tem o Mind Hybrid, e isso em carros, desde os modelos até relativamente acessíveis, até carros bem caros. Você tem o Hybrid, que a gente já viu vários carros aí no mercado. Então, como eu já expliquei, o próprio caso da Toyota, a Honda, a Ford já teve. Então tem alguns Hybrids, inclusive vai chegar carro no mercado brasileiro aí com essa tecnologia híbrida, né? O Hybrid. Temos muitos de plug-in Hybrid. Então a gente, por exemplo, pode citar aí o exemplo da Volvo, né? A Volvo tem vários modelos aqui. A própria BMW também tem modelos aqui. A Volkswagen teve no mercado brasileiro o Golf GTE. A Jeep agora tem o Compass 4xe, que tá aqui dentro dessa categoria. Ou seja, tem bastante gente também com plug-in Hybrid. E a gente sabe que a tendência do mercado é o veículo 100% elétrico, que pelo sim, pelo não, nos dias de hoje, ainda tem muita restrição. E é isso que eu quero explicar nesse outro vídeo, onde vocês vão mandar perguntas, né? Então eu tenho certeza que vocês têm muitas perguntas sobre isso. Então, pessoal, eu preciso muito que vocês mandem as suas perguntas pra mim sobre essas tecnologias e sobre os carros ou 100% elétricos, ou plug-in, ou híbrido, ou híbrido leve, pra quê? Pra que eu possa montar um vídeo onde a gente vai explicar cada uma dessas coisas com todos os poréns, com as vantagens e desvantagens. Se eventualmente o vídeo ficar muito grande, eu separo ele. Eu faço um pra cada tecnologia pra poder responder aí todas as perguntas. Então, eu, Jorge Augusto, fico aí aguardando a interação de vocês, porque é um tema que mais dia, menos dia, todo mundo vai ter que conviver com isso. E aí eu tô explicando o seguinte, todo mundo fala que o futuro é 100% elétrico. Eu não acredito totalmente nisso. Eu acho, sinceramente, que aqui pro mercado brasileiro, nós vamos conviver muito bem com veículos híbridos ou híbridos plug-ins, além dos elétricos, tá? Então, não é uma questão de essa é a melhor, essa é a pior. Cada tecnologia você aplica de uma forma mais eficiente. Moral da história, se eu não tiver as perguntas de vocês, eu não consigo dar a explicação mais detalhada e mais completa. Portanto, eu, Jorge Augusto, fico esperando a participação de vocês, porque eu garanto, esse vídeo ou essa série de vídeos, eventualmente pela quantidade de perguntas, será muito esclarecedor pra você que quer saber como será o futuro e até mesmo o presente muito próximo aí dos automóveis. Comprecar é ideal pra quem quer vender Comprecar é ideal pra quem quer comprar Se precisou vender ou comprar Acesse hoje mesmo Comprecar Acesse comprecar.com.br Comprecar Comprecar Comprecar